Estou aqui no parque agora filmando. A gente vê que o volume aqui é muito grande, aqui é ao lado da sede. Aqui será essa quadra destinada exclusivamente aos patins. E as pessoas caminhando. Você vê que realmente esse mesmo horário não tem como compartilhar. Bem aqui de frente tem o parque aquático, aqui a arena sabiazinha e aqui a pista. Vocês podem notar que realmente não tem como conciliar aqui o patinho, o skate e o pessoal nesse horário. Estão tentando negociar então o horário das oito e meia, das vinte e trinta, das vinte e duas horas. Bom pessoal do patinho.